Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar o que é e como funciona o motor de passo pra você. Meu nome é Bruno e você está no canal Bruno Cirqueira. Pra quem não sabe, o motor de passo é um motor extremamente preciso. Então com ele eu consigo utilizar em um braço robótico, uma impressora 3D, uma máquina CNC, porque com ele eu consigo programar e fazer com que ele gire essa parte aqui exatamente como eu quero. Então se eu quero que ele faça um ângulo de 45 graus, ele vai fazer exatamente esse ângulo de 45 graus. Claro que dependendo do motor você consegue uma precisão maior ou menor. Bom, esse motor aqui por exemplo, eu retirei ele de uma máquina CNC e eu vou mostrar ele funcionando pra vocês. Primeiramente, como que está ligado tudo isso aqui, né? Parece uma bagunça, tem um monte de coisa, mas na verdade tudo é bem simples. Essa aqui é a fonte de 12 volts que vai alimentar essas placas aqui, que na verdade são drivers, né? Ou seja, esses drivers aqui, ele recebe essa alimentação de 12 volts e consegue mandar a alimentação aqui pro motor de passo. Só que pro driver fazer isso, ele tem que receber a informação de quantos passos o motor precisa girar e em qual direção. Então essa informação vem do Arduino. Então falando de uma forma bem simplificada, o Arduino vai mandar qual é a direção e os pulsos aqui pros drivers. E digamos que ele vai amplificar essa energia e fazer com que o motor de passo funcione, né? Pra direita ou pra esquerda e nos passos que eu coloquei aqui no Arduino. Ok, então vamos ver isso aqui funcionando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar agora essa fonte aqui, tá? O Arduino ele já tá ligado ali, ó. Eu liguei ele na porta USB do meu computador e a gente vai ver esse motor funcionando. E daqui a pouco a gente vai mudar os passos e a direção pra vocês perceberem como que realmente funciona o motor de passo. Beleza, então a fonte tá ligada e olha só, já dá pra perceber o motor girando aqui. Veja só, ele vai girar exatamente pra uma direção aqui. Depois ele vai parar e virar um pouquinho pra outra direção, tá? Isso aqui é bem preciso. E se eu tentar segurar esse motor de passo, olha só, é bem difícil de conseguir segurar ele. Ainda mais esse aqui que é de uma máquina CNC, então ele é bem forte. Bom, então agora vamos para o programa do Arduino, mostrar como que tudo isso aqui tá configurado. Aqui no Arduino, como que eu fiz as configurações, tá? Lembrando que esse vídeo, a ideia mais é mostrar como funciona o motor de passo e não mostrar a ligação do Arduino com os drivers, tá? Eu até posso fazer um outro vídeo disso aqui, mas eu vou ter que falar um pouquinho mais, porque isso aí pode mudar de driver pra driver, onde que você vai ligar cada conector, mas enfim. Aqui no programa, eu tô definindo que o pino de passo do Arduino é o pino 3 e o pino que eu vou definir a direção é o pino 6. Aí aqui nas configurações eu vou falar que esses dois pinos são de saída e aqui eu vou definir qual é a direção. Então eu tô colocando um high, né, na direção do pino, então ele vai girar em sentido horário. Aqui ele vai mandar mil pulsos pra direção em sentido horário, sendo que primeiro o pulso vai ser high, ele vai esperar 500 microsegundos, depois ele vai mudar pra low, vai mandar um pulso low, vai esperar 500 microsegundos e vai repetir esse ciclo aqui mil vezes. Depois disso, ele vai esperar um segundo e vai mudar a direção pra low. Feito isso, eu vou enviar agora 500 pulsos pra ele girar nessa outra direção aqui. Então vai ser igual em cima, pulso high, 500 microsegundos, pulso low. Ok? Então é isso o que tá fazendo o motor de passo girar nesse momento. Ok, então eu dei um zoom ali no motor de passo pra vocês olharem como ele tá agora. E eu vou fazer algumas modificações aqui no programa. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar de 500 aqui pra 200, né? Ou seja, eu tô diminuindo o tempo entre cada passo aqui, entre high e low. E mudei aqui pra 500 pulsos pra diminuir aí o tanto que o motor vai girar. Beleza, então vejam só como ficou agora. Olha, ele ficou bem mais rápido pra essa direção aqui e ele ficou devagar pra outra direção. Olha que interessante. Então com essas alterações em pulso, em tempo de um passo pro outro, eu consigo definir qual vai ser a velocidade do motor de passo e também a direção. O interessante é que quanto mais rápido força o motor de passo, menos força eu vou ter nele. Então quer dizer que se eu quero mais precisão, eu tenho que trabalhar com esse motor de passo mais devagar. Porque daí eu vou ter mais precisão, porque eu vou ter mais força e vou evitar que ocorra algum problema, né? Na hora que ele mandar um pulso aqui, ele não girar corretamente. Então o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho pelo menos aí sobre o motor de passo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aí na descrição. Um forte abraço e até mais.